Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Aydar e hoje a gente vai conversar sobre Las Vegas. Quando a gente fala de Las Vegas, automaticamente vem na cabeça cassinos, jogos, mas a cidade é muito mais do que isso. Quem vai contar pra gente como é que foi essa experiência em Las Vegas e trazer também algumas dicas é a Ligiane Ávila, de 30 anos, funcionária pública, nosso convidado de hoje. Bem-vinda, Ligiane! Ligiane, quando foi a sua visita a Las Vegas e quantos dias você ficou lá? Eu viajei no final de maio e fiquei uma semana em Las Vegas. E você foi com quem pra lá? Eu viajei com uma amiga e ela é minha parceira de viagens. Tudo quanto é canto que eu falo, quero viajar. Ela topa de primeira. São sempre vocês duas. Tem algumas outras amigas que também topam qualquer tipo de viagem, mas essa é a mais doida. Viajar com amigas é sempre bom, então, né? Exatamente. E o que você mais gostou lá em Las Vegas? Qual era a sua expectativa? Las Vegas me surpreendeu bastante. É uma cidade que não para. Eu não conheço outras... Eu não conheço Paris, eu não conheço Veneza, mas tem um pouco de cada coisa naquela cidade. Eu conheci... Deva pra você sentir um pouco de... Você tem ali na sua frente, né? As gôndolas de Veneza, a estátua da Liberdade, tem a Torre Eiffel. Então, na verdade, eu me senti em várias cidades dentro de Las Vegas. Superou minhas expectativas, sim. E você fez muitas comprinhas também lá, né? Muitas. Muitas. Voltei com quatro malas de Las Vegas. Essa é a Ligiane, gente. Eu costumo isso com ela. Mulheres ricas mesmo. Quais as dicas que você tem de outlets lá em Las Vegas? Você usou cupons? Então, outlets, eu gostei bastante do outlet do outlet, porque eu sou dessas. Eu gosto de primeiro ir no mais barato e depois ir subindo um pouco. Caso não ache tudo o que eu quero em um determinado local. E ela quer coisa, viu, gente? Tipo, mas eu gostei bastante do outlet da Marshalls e da Ross, que fica na avenida principal. É um, tipo, cem metros de distância de um pro outro. O legal, que na verdade os preços são, como assim, são o outlet do outlet. Então, o outlet já é muito em conta. Existem dois outlets na Las Vegas, o outlet norte e o outlet sul. Mas a Marshalls e a Ross, eles têm um preço ainda bem melhor do que os outlets da cidade. Então fica a dica, dá uma passada nessa Marshalls e nessa Ross antes de ir nos outlets norte e sul. Caso você não encontre nos outlets, aí sim você vai pro outlet norte ou sul. Ou então você vai para o shopping center, não tem nenhum problema também. Só que o preço é um pouco mais salgado. E o que você comprou lá de bom? Roupas? Roupas. Rasteinhas. Mais roupas. Apple Watch, bolseiras, tudo que você imaginar, eu comprei. É importante lembrar que a Ligiane de Las Vegas, ela seguiu para Nova York, é isso? É isso. Então, em Nova York tem a taxa mais alta dos Estados Unidos, se não me engano. Então, compensa realmente. Sempre que você for fazer alguma viagem que inclua Nova York no seu roteiro, deixa as compras para qualquer outro destino. E em Nova York procure apenas passear mesmo, porque tem aquela taxa. O imposto, né, americano, e em Nova York ele é mais caro, de um estado para outro. Muda esse valor e em Nova York é mais caro. E você foi nos cassinos, chegou a jogar, ganhou, perdeu? Então, na verdade, eu só passava pelos cassinos, porque dentro de todos os hotéis tem um cassino. No meu não seria diferente. Mas eu não parava para jogar, assim, eu não tive vontade. Mas eu vi que todas as pessoas que estavam lá gostavam bastante. Tanto que tinha uma senhora, que eu não esqueço. Toda manhã, quando eu descia, tomava o meu café da manhã e passava por trás do hotel, que era a saída para a avenida, a senhora estava sentada lá. No cassino, já jogou? No cassino. Ela chegava, eu saía, ela estava lá. Quando eu voltava à noite com as minhas compras, várias sacolas de compras, ela ainda estava lá no mesmo lugar. Na verdade, ou ela ganhou muito dinheiro, ou ela perdeu muito dinheiro também. Não importa se ela ganhou ou se ela perdeu. O importante é que a Ligiane gastou muito no shopping, porque ela chegou com um monte de sacolas e a senhora ainda estava lá tentando. E você tem algum perrengue para contar para a gente? Alguma história que marcou a sua viagem para Las Vegas? Ai, perrengue. Eu passei por uma indo para o cânion. Na verdade, nós alugamos um carro no terceiro dia de viagem. E o meu carro não é automático aqui no Brasil. Eu não tenho hábito de dirigir carro automático. Estávamos bem lindas e maravilhosas na pista. A 120 por hora. Eis que eu fui diminuir a marcha do carro. No que eu diminuí o carro, parou. No meio da pista. E eu fui para o acostamento, óbvio. Mas deu um tranco assim? Deu um tranco. A minha amiga continuou dirigindo, me acalmou. Ela seguiu viagem. E isso, indo para o cânion. Falei, não, não morri aquele dia, não morro tão cedo. Não, mas é assim mesmo. Viagem, foi até a esquina, o perrenguinho está garantido. Não, sim, acontece. Acontece, é bom para aprender. Sempre bom um perrengue chique. E sobre esse passeio lá no Grand Canyon, como é que foi? O Grand Canyon, eu gostei bastante. Na verdade, assim, é um ônibus que vai levando você em três ou quatro pontos turísticos. Não me lembro bem. Mas, se não me engano, são quatro. O último é um estaleiro, como se fosse o Velho Oeste. E nesses pontos que ele leva, você tira as fotos. Você não pode chegar em determinada margem do cânion mesmo. Porque você chega muito próximo. Então, tem fiscalização, os policiais estão sempre de olho com relação à segurança dos turistas em si. Mas é muito bonito, vale muito a pena o passeio. E quanto custa esse passeio, você lembra? Se não me engano, por volta de 30 dólares. 30 ou 35 dólares, não me recordo muito bem. E falando já em dinheiro, o total dessa viagem, quanto você estima que você tenha gasto lá, sem contar as compras, tá? A alimentação e afins, eu acredito que 50 dólares, 40 dólares por dia contando locomoção, tá? Não mais que isso. É um valor aceitável contando café da manhã, almoço. E se você não come muito também, 50 dólares por dia dá tranquilo. É, a pessoa emagreceu 5 quilos na viagem, então dá pra contar muito. Comi muita salada. Comi muita salada, então isso não conta muito, né? Gasto aí, hotel é muito barato. É mais barato do que outros lugares que eu já fui. Passagem aérea também não achei tão absurdo de caro. Se você pega uma promoção, vale muito a pena se programar com relação a uma viagem do Port de Las Vegas. E a Ligiane, além de gostar de comprinhas, ela também é uma pessoa apaixonada, diria assim, pra vocês. Então, é claro que ela visitou a Capela do Elvis, onde acontecem os casamentos, né? Como é que foi esse passeio, Ligiane? Então, na verdade, existem duas capelas em Las Vegas. Eu passei no período da noite, já estava até fechada. Mas eu fiquei sabendo algumas informações, né? Porque uma amiga, recentemente, acabou de casar em Las Vegas também. Ligiane já pegou as informações, quando ela for casar, ela só agenda, né? Então, na verdade, assim, existe uma cerimonialista que você pode contratar aqui no Brasil pra fazer esse tipo de organização de eventos. E lá você é contrata. Ou você quer um salão pra fazer sua maquiagem, seu cabelo. Mas você pode também já deixar tudo organizado e só chegar lá e fazer seu casamento e ok. E sair pra rua com um buquê de noiva e todos mexem com você. Você é o centro das atenções. Todos querem tirar fotos. Já vi... Quando eu estava lá, aconteceu isso com duas noivas. Então, assim, deu vontade de você ir conversar com elas. Deu vontade de dizer parabéns. Mas eu me contive. E não tem aquela coisa de testemunha. Então, é um casamento meio que de brincadeira. Mas ele vale lá. Isso. Existe uma outra certidão que você paga um valor à parte pra ter validade no Brasil também. Ou em qualquer lugar do mundo. Mas existe a cerimônia, né? É só a fictícia mesmo. Mas você pode optar por esse outro tipo de certidão. Não há problema nenhum. E a celebração pode ser feita pelo Elvis Presley, né? Exatamente. Caracterizada e tudo mais. E quando as pessoas vão pra Las Vegas, elas postam umas fotos, assim, muito surreais. São sempre, assim, na área da piscina de algum hotel. E muita gente que viaja acaba postando foto em diversos hotéis. Isso porque, mesmo sem estar hospedado, você pode visitar a área comum desses hotéis que costumam ser temáticos lá em Las Vegas, né, Ligiane? Na verdade, a maioria dos hotéis oferece o party. Então, na verdade, é uma festa que acontece. A maioria dos hotéis tem uma festa na piscina. Se você está enjoado do seu hotel, você pode visitar o hotel ao redor, levar seus amigos e afim. Só colocar o biquíni cavadão e ir lá. Outro é o vizinho do outro quarteirão. Exatamente. E, na verdade, a cidade é liberado o consumo de bebida alcoólica na rua. Não acredito que seja a única cidade dos Estados Unidos. Posso estar errada. Mas ela é mundialmente conhecida por isso também, tá? Então... Então você aproveitou também, né? Junto com as comprinhas... Não bebe muito. Bebe muito pouco, na verdade. Porém, o pessoal anda com uns copos gigantescos, assim, de refis que eles colocam. É, escolhem o sabor da bebida, do drink que eles querem e levam pra cima e pra baixo na cidade. Isso é muito comum. Muito comum. É incomum a pessoa estar sem um copo desse. E uma coisa legal da gente falar também é que tem aquela foto famosa na placa de Las Vegas, né? Welcome to Las Vegas. E sempre que as pessoas postam, tá só a pessoa e a placa. Mas não é bem assim, né? Você chega lá e tem uma fila, não é, né? Exatamente. Eu fiquei uns 20 minutos pra tirar. Tanto na capela... Há uma foto na capela porque tinha fila também. Quanto na famosa placa de Bem Vindo a Las Vegas. Porque é por ordem de chegada. Então, assim, tem o melhor horário do dia. Não pode estar muito sol, se não pega flash. Não pode estar muito escuro. Porque se a foto também não sai tão nítida. Então tem uns critérios aí a se seguir. Obrigada, Ligiane, por compartilhar com a gente as suas experiências, as suas dicas sobre Las Vegas. E você que tá aí assistindo a gente, se tem sorte no amor, sorte no jogo, não importa. Conta pra gente aqui nos comentários se você já foi pra Las Vegas e pretende ir pra lá. Que a gente quer saber o que você planeja ir pra sua próxima viagem. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e também mandar o seu e-mail caso queira participar aqui do CBN Sem Escalas no semescalas arroba cbncampinas.com.br Até mais!